Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro almoço na casa nova, então eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, eu mostrei um pouquinho como eu fui fazendo o almoço que foi bem simples, tá bom? E vamos acompanhar esse dia conosco, espero que você goste, deixa aquele like aí, bora lá pro vídeo! Eu vou temperar aqui o arroz, eu já puse cebola e alho, aí no arroz é simples, gente, eu sempre faço com banho, mas como acabou, aí eu tô fazendo com o almoço. Aí eu refogo o alho e a cebola aqui, põe o arroz, misturo um pouco e faço com água quente. Hoje vai ser comida bem simples, não vai ser nada elaborado. Mais, tá bom, né? É comida mineira misturada com cariota. Nosso primeiro almoço. Eu não refogo o alho até ficar escuro, não, porque eu não gosto com arroz escuro. O arroz já tá lavado e eu já deixei escorrendo. Aí eu já coloco a água quente. Aí eu deixo ele ferver. Quando ele começar a ferver, eu vejo que a água tá secando, aí eu tampo e abaixo o fogo. Aí eu já vou refogar também o feijão. O feijão eu só faço com alho. Alho e óleo. Aí pra dar um gostinho com... Salto de nó de bacon. Aí o alho aqui eu já deixo que fica moreninho, porque eu gosto dele moreninho. Gente, eu tô aqui com o nariz tão ruim. Nossa, é mexer com poeira. Acaba com o meu nariz. Aí como eu tô arrumando ainda as coisas da mudança... Tô ruim. Nossa, no primeiro dia, quando a gente chegou pra cá, foi ruim. Tomei dormir. O nariz corre. Aí agora eu vou pôr o caldo quinoa. Pra esse tanto de feijão, eu coloco só metade de caldo quinoa. Não coloco inteiro nas mãos. Eu não consigo colocar o sal depois, e eu gosto do sal. Ó, o arroz já está aqui. Eu abaixo ele, como se fosse apagar. Aí eu tampo. Aí eu deixo esse caldo quinoa aqui, ele derreter. Aí depois, no final, eu coloco o sal. Gente, eu sei que vocês vão me perguntar. As minhas panelas, eu ganhei de presente do Elias. Mas ele comprou lá no site da Parata da Panela. Muito boa. Gente, eu super recomendo essas panelas. E a comida não queima. Eu tinha outro jogo de panela, mas a comida queimava muito fácil. E esse daqui eu amei. A comida não queima. E é fácil de limpar ela, porque dentro ela não é pintada, né? É normal, ó. É alumínio batido. E por fora, eu limpo normal, com uma bruxa normal. Mas é muito boa, gente. Recomendo. Eu vou pôr o macarrão pra cozinhar aqui. Fazer uma quantidade pra não sobrar. Porque eu não gosto de deixar sobrar o macarrão. Gente, eu vou fazer aqui. Depois, quando estiver pronta, eu mostro pra vocês, tá? Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui que o almoço tá pronto. Eu fiz o ovinho mexido pro lão, porque ele gosta. Ele prefere o ovo do que a carne. Aí, aqui é o feijão. O arroz. Aqui ficou o macarrão. Eu não mostrei temperando o macarrão, mas eu temperei alho, óleo e colorau. Aí, eu botei um pouco de caldo quinoa. E aqui, eu fiz a saladinha aqui. Saladinha de alface. E esse foi o almoço. Ah, tem a carne. Eu tô fazendo a linguiça aqui. Como é que tá pra mim, por isso, eu tô fazendo aqui mesmo. Aí, o Luan não quer a linguiça. Ele quer o ovo. Então, eu fiz o ovo mexido pra ele. Eu tô fazendo a linguiça aqui na churrasqueira. Tá quase pronta. Tá? E esse foi o nosso almoço. Primeiro almoço na casa nova. Oi, gente. Então, a gente tava esperando chegar. Pra gente mostrar e falar pra vocês, né? Eu comprei pela internet. Acabou de chegar, chegou hoje. O dia já abriu. Fiquei curioso. Queria ver o que que era, né? Não, eu não sabia o que que era. Mas queria ver como é que era na mão. A caixa é um pouco grande, né? Mas vamos abrir aqui pra vocês verem. Vamos mostrar aqui que chegou, tá? Quando você vê... Vem bem embalado. Embalado? Não está gravando aqui. O que que é isso? O que é isso, mamãe? Olha, gente. É o nosso chuveiro que chegou. Ih, chuveiro! Eu comprei no Mercado Livre, tá? Depois, quando eu tiver instalado, eu mostro mais direitinho pra vocês. Eu não vou tirar daqui, não. Por causa que... Quando ele for instalar, pra mim não mexer em nada aqui. Eu não sei, né? Não danifiquei nada. Mas ele é bem bonito. Vou deixar a fotinha dele depois aparecendo aí pra vocês verem. Ele é 550 watts e 127. É o da Lorenzetti. Ducha. É uma ducha. Aparentemente, parece ser bom, gente. Mas vamos vender na prática. Tá bom? Eu queria mostrar pra vocês o que ia ter chegado aqui. Aí depois eu mostro instalando. Ou ele já instalado. Tá bom? Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui, ó. O chuveiro. Eba! Gente, ainda não temos janela. Eu botei esse plástico aí porque tá frio. E eu esperar o rapaz entrar em contato. Senão eu vou ter que pedir em outro lugar. Mas eu vim falar aqui do chuveiro. Gente, eu não gravei colocando. Porque o Elias colocou. Ai, mas eu tava ajudando ele. Acabou. Eu nem peguei o celular pra colocar. Mas foi fácil, gente. Eu vou deixar o modelo dele. Pra vocês verem. Tem vídeo no YouTube. A gente viu vídeo no YouTube como é que estala. Foi bem fácil. Como colocar esse chuveiro aqui. Tá? Eu vou deixar pra vocês verem como é que estala. Ó. Aí falta só... Colocar a mangueirinha presa aqui no lugar. Que a gente não furou ainda a parede. Tem que furar. Mas ele ficou muito bom. A água dele saiu bem quentinha. Ó. Ele faz um barulhinho quase sem nada. O barulhinho dele é um pouquinho só. Não tem quase barulho não. É mais quando liga. Ó. Aí ele fica saindo depois dessa água. Aí depois ele para de pingar. De pingar. Mas ó. Gente. Muito bom. Eu vou... Vou... Vou deixar pra vocês aqui. Tá bom? Essa marca aqui é da Lorenzetti. Eu acho que é o novo... Novo chuveiro da Lorenzetti. É... Lorenzetti Futura. Tá bom? A única coisa que eu tirei dele foi isso aqui, ó. Isso aqui vem lá no cano onde você engata na parede. Vem dentro do chuveiro, tá? Vem assim. Aí o rapaz que ensinou... Que ensina no YouTube. Aqui no YouTube. Ele fala que quem é... Quem é pra casa. Né? Tira essa pecinha aqui. Porque isso aqui impede a pressão da água. Mas quem é apartamento tem que deixar. Porque a pressão de água é mais forte. Aí eu tirei essa pecinha aqui dele, ó. Como ele ensinou. E fiz a minha instalação normal. Tudo simples. Ó. Ligação. Eu comprei essa pecinha aqui na loja de material. Essa pecinha aqui, ó. É de porcelana. Ela não vem no chuveiro. Eu comprei essa. Essa pecinha aqui. A única coisa que eu comprei foi isso. E o resto... É... Vem tudo no chuveiro. Tá? E eu tirei essa pecinha aqui. Pra melhorar a pressão de água. Pra... Pro chuveiro. Que ficou bom. Como vocês virem. Bom? Então... É isso que eu vim mostrar pra vocês aqui. Tá? Então... É... 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 É...